Música O publicitário Robledo Castro de Vitória no Espírito Santo, em meio a pandemia, viu uma oportunidade de crescimento no mercado online e resolveu empreender. Se tornou o franqueado da Guia-se, empresa de marketing digital, em setembro e em outubro abriu a própria agência. Muitos outros segmentos tiveram grandes perdas, grandes prejuízos, mas o mercado digital, pelo contrário, ele cresceu, ficou robusto e hoje há uma procura bem grande pelos nossos serviços. Eu já conquistei alguns clientes de diversos segmentos e já tenho outros contratos em andamento e boas perspectivas com outras propostas em andamento também. E não foi só Robledo que decidiu começar um novo negócio. O Brasil teve saldo positivo de mais de 231 mil novos negócios no mês de outubro, quando foram abertas 320 mil empresas e fechadas 89 mil. Os dados são do mapa de empresas, ferramenta digital do Ministério da Economia. 71% das empresas no Brasil são MEIs, os microempreendedores individuais. Um crescimento neste tipo específico de empresa indicaria o tal do empreendedorismo por necessidade. Mas o que vimos no último relatório do mapa de empresas é um crescimento de 47% das sociedades limitadas e das EIRELs, que são empresas individuais de responsabilidade limitada. Esses tipos de negócios são mais estruturados, inclusive mais capitalizados e geram mais empregos que as MEIs. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.